Fala galera, beleza com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cartola aqui Este é o vídeo do time bons e baratos, tá? Time do vídeo bons e baratos Vamos mostrar aqui, nós só temos uma pontuação 36,70, muito boa pra quem tinha abaixo de 100 cartoletas Vamos mostrar os mais escalados André, o pessoal tá apostando muito no No esporte E o Santos também, vai jogar no Pacaembu, tá? Então galera, o nosso time ficou O seguinte Ficou o seguinte Ficou o seguinte Ficou assim o nosso time, tá? Ficou no gol Jairus, tá? Se vocês quiserem Constou 99,58 Cartoleta, tá? Então vamos aqui para o Scoot Formação 4, 3, 3 Então vamos aqui para o Mostrar aqui Jairus, tá? Porque o Jairus tem um retrospecto bom aqui O Palmeiras nunca perdeu com o Jairus no gol Vai pegar o O Vasco Que não vem Num bom retrospecto no campeonato O Jairus não negativou até agora Às vezes que jogou Sofreu 3 gols em 4 jogos Porque ele não vem jogando muito no campeonato Tá? Não sei porquê O Cuca tá fazendo isso com o time dele Porque eu sou mais Jairus do que Rogério Ceni É... Dois jogos sem sofrer gols, tá? É... Já defendeu um pênalti Se eu não me engano Foi contra o... Flamengo Tá? Então ele é uma ótima opção para a gente Para o time bons e baratos O outro aqui é Fábio Santos É... Fábio Santos aqui Ele não tem muita... Uma regularidade boa A média dele é apenas 2 E 56 Tá? Mas... Vai pegar o... O Flamengo É... O Flamengo Vai jogar sem Diego E... Sem Guerreiro Não sei se o Guerreiro Vai jogar Tá? Mas... Fábio Santos Ele é uma boa opção Se pegar Se garantir SG Porque ele tá zerado Não jogou o último jogo, tá? E se ele garantir SG Vai ser muito bom para o nosso time Segundo lateral Mena Tá? Porque o pessoal tá gritando muito no esporte Para essa rodada Porque ele vai jogar dentro de casa Contra o... A Ponte Preta Ele vem em ótimos jogos, tá? Já em 8 jogos 6-1 1 gol 4 assistentes 16 roubados de bola É... Já recebeu um cartão vermelho Só que ele... Vem jogando muito Vem... Vem crescendo muito No campeonato O outro zagueiro É o Wanderson Né? O primeiro zagueiro Perdão Nós somos... Só estamos em dúvida Com... Com ele Porque Wanderson Não tem... Uma média boa E não vem jogando muito bem, tá? Mas aqui e acolá Ele faz os golzinhos dele Garante E... Vai pegar o... Bahia Na Arena da Baixada Né? Na casa do Atlético Então é uma boa opção Para a gente Se ele garante o SG Outro zagueiro É... Gabriel Gabriel Que tem um... Pontua... É... Sempre positivo Mas não muito A média dele é... Muito... Muito... Baixo Apenas 3,9 Tá? Aqui é Gabriel Em 11 jogos 1 gol 15 jogos É a base de bola 3 jogos Sem sofrer gols Mas se o Atlético Mineiro Ganhar Que possivelmente ganha É... Contra o Flamengo Ele pode garantir o SG E ali fazer um golzinho, né? E ajudar muito Nossa pontuação Outro meia É um meia muito bom Ramiro Faz gol Da assistência Tá? Foi já 4 gols 3 assistências 32 Faltas cometidas Tá? Comete Bastante falta Só que Ele também rouba Bastante bola Então é muito bom Para a gente Esse equilíbrio Tá? Se o cara roubar Muita bola Se ele roubar 5 bolas Já dá Bastante ponto Para o nosso time Tá? É... O segundo meia É Diego Souza Vamos estar apostando No esporte Diego Souza É um meia atacante Podemos dizer assim Chega muito na área Já são 6 gols Ó A pontuação dele É muito boa A média dele é 5 É... Já são 6 gols Uma assistência 6 roubadas de bola 22 saltas cometidas E... 4 Cartanha do Amarelo Tá? Negativou Última rodada Última partida Negativou Mas... Vamos acreditando Na vitória do esporte E... Possivelmente Um show Do Diego Souza E o outro Meia É... Casares Tá? Ele é... Outro meia atacante Ele é o melhor Jogador Para mim Na minha opinião Do Atlético Mineiro Não vem... Não tem um... Depois de um... Jogos bem Fazendo gol Ele deu uma caídazinha Tá com a média 3 Só que... Pelo quanto eu tô jogando Independência Só tô cala e tal Atlético Mineiro Pode sair vencedor Como eu venho reforçando E... Casares ali pode meter um golzinho Ou dar uma assistência Porque já são 5 assistências E 2 gols em 14 jogos Não é um jogador de roubar muita bola Só que é de dar assistência E fazer gol Outro atacante Lucas Barrios O... 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 O Grêmio vai pegar o Botafogo No Engenho Domingo 7 horas Só que... É... Lucas Barrios Não viu gol Última rodada Não viu jogando Porque tava machucado Em 10 jogos São 4 gols 1 assistência 7 finalizações Tá? Um número... Assim... Muito ruim Pra um centroavante É... A média dele não é tão boa Só que... Ele é o centroavante Do Grêmio Tá? Você pode tá botando O Luan Ou ele Eu... Nós vamos Com ele Porque ele é o centroavante Do Grêmio Então ele tem bastante Opossionalidade De meter gol Porque... Geralmente o pessoal Procura muito ele O outro atacante Aqui É o Sasa Muito briguento Mas ele Dá raça No campo Né? Corre muito Pede muito jogo Muita bola É... Mas se ele não meter gol Ali ele negativa Bastante Negativa muito Tá? A última dele foi Menos 2 E a média dele Tá 2 Tá bastante valorizado Se ele meter gol Vai valorizar demais E é muito bom pra gente Em 11 jogos 3 gols Nenhuma assistência Nenhuma assistência 7 finalizações Tá? É... Então... É muito bom pra gente Ele nosso time Porque ele tá baratinho 6 cartoletas E... E ele ali É... É um atacante Centravante ali Que busca muito jogo Ele e Thiago Neves É... É um bom combo aí Se você tiver mais cartoletas Pode botar Tiago Neves E Sassá O outro é Trelles É... Trelles O outro é uma boa opção É... É... Tá desvalorizado A última posição Não foi muito boa E... Ele... Contra o Flamengo Chegou muito ao ataque Né? Meteu uma bola Na trava É uma bola Pra fora Que passou com perigo Tá? Então o Trelles É uma boa opção Pra nós Baratinho Apenas Duas cartoletas E pode meter gol E o nosso técnico Rogério Micali Porque nós estamos apostando Muito No Atlético Mineiro Tá? Tá desvalorizado A última não foi tão boa Mas... O Rogério Micali É... Foi o... Campeão Olímpico É... Com a seleção Um ótimo técnico Ganhou o valor inédito Então Vamos de Rogério Micali Então ficou assim Nossa escalação Podem copiar Tá? 433 Aqui Então Custando 99 cartoletas Tá? Então é isso galera Boa mitagem para todos É... Se inscrevam no canal Curtam Comentem É... E participe Mais dos nossos vídeos Tá? É... Boa mitagem para todos E até o próximo Valeu Tchau! Tchau... Tchau... Tchau...